Passa o olhozinho, mana Passa o olhozinho, olhozinho é vida Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês tão legal Vocês tão bacana Eu espero que sim, no vídeo de hoje Eu vim trazer um react pra vocês Yeeey Bom gente, eu encontrei esse vídeo no meu feed do Youtube Que eu recebo notificações Eu recebo vídeos que eu sou inscrito, de canais que eu não sou inscrita Eu sempre tô recebendo aleatoriamente Então eu recebi esse vídeo aí que vocês estão vendo Já clica no gostei, se inscreva no canal Faça parte da nossa família carina maravilhosa Que eu amo assim, de uma forma assim Que olha, eu preciso te contar, ei amiga Então se inscreva aí e vamos deixar de prosa, pessoal Vamos aqui direto ao vídeo Vamos embora Bom gente, esse vídeo aqui ó, que eu vou reagir pra vocês Esse aqui gente, é um vídeo Tipo de uma pessoa que tá com a unha Bem destruidona assim E vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer, como vai ser Se vocês gostaram desse quadro, cliquem no gostei aqui pra mim Eu não assisti esse vídeo, eu só vi ele no meu feed Peguei, colei ali e falei Vou fazer um vídeo legal disso aqui, belezura Belezura, então vamos assistir ao vídeo agora mesmo Vamos lá Nossa gente, olha essa unha Nossa, colocou um gel em cima do outro Nossa Ele tá tirando o gel só de cima, nossa Gente Coitada da mulher Vou baixar a música aqui pra ficar melhor Nossa, que gostoso, né Ah, é muito bom o lixamento de unha Olha, ele não tira tudo o gel, por que não? Olha esse canto da unha, gente Ela tá lixando, ele tá lixando Ele tá falando alguma coisa Tá, lixar a unha, normal Mas eu não entendi, por que ele não tirou o gel todo da unha A unha tá muito assim Detonada, gente Pelo amor de Deus, vamos ver É, tá ficando mais bonitinha Ai, tá seca Tá seca, tá empurrando Tá seca, meu Deus A cutícula tá seca, o cara tá empurrando Não Tem que dar uma dilatada Ai, meu Deus do céu Ai, meu dedinho do pé tá assim, ó Ele tá lixando agora Ok Lixar assim, tudo bem Ai, meu Deus Ele tá dando uma lixadela elétrica, eu acho Olha Ai, meu Deus do céu Que agonia, gente Eu queria ir fazer uma Utilagem assim Só que tem que ser seca sempre Ai, eu tô fazendo tudo coisado assim Ai, o alicate pra cortar ali, ó Fica bem gostosinho Meu Deus, ele não vai cortar? Olha, a unha tá com um negócio Ele dá unha quebrada ali, tá vendo? Ele tá penteando a cutícula Ele trocou a lixa É uma lixa rosa agora Eu não sei o que ele tá falando Não sei o que ele tá falando Não sei o que ele tá falando Tá me dando agonia Ai Será que tem fungo ali do lado da unha? Ai Ai, 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 ai Tá empurrando o seca Passa um óleozinho Ai, que corinha Ele tá ficando lá embaixo Nossa, nossa, nossa Tá seco Calma Nossa, gente Nossa Tudo bem enfiar o palito Com um negocinho Que tá mole ali Passar ali por ele Tudo bem Mas tá seco Ele tá lixando a unha ali Engraçado O que é um homem fazendo, né? A gente sempre vê mulheres, né? A propaganda Propaganda Vamos assistir a propaganda, né? Vamos lá Vai voltar Voltou Ai, isso é tranquilo Essa lixinha aí Dá pra encarar, eu acho, né? Ai, no cantinho Tem uma agulheirinha ali, ó Passa o óleozinho, mana Passa o óleozinho O óleozinho é vida Nossa, eu não tô conseguindo ver O negócio seco Você aí passando assim por dentro Nossa Tanta agonia Mas é vermelha Tanto que eu tô coçando Ah, eu queria usar Essa bolinha aí, ó Essa bolinha parece ser boa Nossa, olha como a cutica ficou, gente Vou usar um gel primer Mas já tá bom? Já tirou tudo? Ai, mas tem ali Machucada a unha dela Gente Eu vi uma vez Num curso que eu fiz Não pode passar Fazer cutícula E fazer unha De gel Eu não sei se é verdade Me descreva aí Eu tô puxando pra frente Acho que é pra dar, tipo, altura Atrás também, né? Que não tinha gel Ficou bonitinha Mas a cutícula Me deu um certo desconforto Mas ficou bonita Tiraria um pouco mais Ali do ladinho da unha Assim, sabe? Do ladinho Ai, o Edson era viciado Do alicate Ele tá colocando um pozinho Que bonito Glitter Ah A bolsa do glitter Na unha toda Olha a habilidade dele Ah, legal A ideia do desenho Vai pegar um pouco de glitter E vai botar em cima Ah Era Ficou lindo Oh O que ele vai fazer nesses dedos? Gente, ele faz dedo por dedo, né? Por quê? Pegou duas cores ali Tem uns buraquinhos ali do lado Terminando a agonia Nossa, pra pintar Dejado que tenha uma habilidade Eu já teria passado Por cima de todos os dedos Acho que tá bom Quando estica, assim, O pincel na unha Maravilha, gente Olha Estou delirando Ele desistiu De fazer aquela linha? Vai Vai fazer uma linha great Estava falando Agora Estou fazendo uma linha enorme Nossa, gente Nossa, que louco Pera Vamos lá Botou pra secar Nossa, a gente ficou meio estranho, né? Nossa, quanto gel que ele botou na unha? Cinco camadas? Seis camadas? Estou botando pedrinhas Ah, hidrata essas mãozinhas Ai, gente A gente brasileira faz uns troços da hidratação Uma lua azul é bem legal, né? Ele passou alguma coisa que eu não entendi Ele tá deixando por quê? Tocando nas duas por quê? Ah, não tô entendendo Ele tá falando alguma coisa Tote Tote nails Ele vai encher em cima da unha também? Será? Gente, por que os pincels são muito grosso? Tem que ser os pincels mais delicadinho Entendeu? Os pincels pequenininhos A gente gosta dos pincels bem detalhadinhos Ah, tá fazendo uma linha fina agora Aê! Fez linha fina! Adorei Ah, ficou bonitinho Agora tá passando alguma coisa ali Tá passando óleo Passou óleo nas cutículas Ele passou óleo no final Como assim? Passa no início e no final Fantástico Uou Adorei Rapaz Olha, no início Eu fiquei meio assim Que coisa estranha Meu Deus Me conte o que vocês sentiram Ao assistir este vídeo Meu Deus do céu Eu vou deixar o link aqui embaixo Completo pra vocês Pra quem quiser também assistir E eu vou ficando por aqui Pessoal Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Não esquece de me inscrever Clicar no gostei Compartilhar este vídeo com a sua galerinha E é isso aí, pessoal Muito obrigada Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo vocês, meninas e meninos No próximo vídeo Até a próxima Uhul